Olá, o ODC Notícias está no ar. Veja agora os destaques desta edição. Tumulto na reintegração de posse na Fazenda Santa Maria em Santa Terezinha de Itaipu. O Hospital Municipal lança a campanha do agasalho. Caminhada no centro de Foz alerta moradores sobre o combate à violência infantil. Câmara de Vereadores questiona o contrato de concessão da rodoviária de Foz. E crise econômica aquece as vendas nos mercados de bairro. Agora no DC Notícias. Integrantes do Movimento Sem Terra tem dois dias para desocupar de vez a Fazenda Santa Maria em Santa Terezinha de Itaipu. Os 400, ou melhor, as 450 famílias devem ser transferidas para o assentamento Antônio Tavares em São Miguel do Iguaçu. Na manhã de quarta-feira, mais de 500 policiais foram até a Fazenda cumprir a ordem de reintegração de posse da área ocupada desde o dia 18 de março. Durante a ação, teve tumulto. Os sem terra atearam fogo em dois caminhões e tratores interditando a BR-277 nos dois sentidos. A rodovia ficou fechada por uma hora e meia. Na Fazenda, o MST também ateou fogo em outro caminhão e num barracão. Em Nova Laranjeiras, outro grupo do MST também bloqueou um trecho da BR-277 no trevo de acesso a quedas do Iguaçu, em solidariedade ao sem terra de Santa Terezinha de Itaipu. E a Câmara Municipal de Foz do Iguaçu quer rever o contrato de concessão da rodoviária de Foz e retira pedido de urgência. Depois da explicação feita pelo empresário e todas as planilhas que ele trouxe, aponta com uma queda brutal de passageiro no embarque no terminal rodoviário de Foz do Iguaçu. Em outra hora, foi 56 mil usuários que embarcaram lá. Para o final, era 40 mil e ele trouxe uma planilha de 31 mil usuários que embarcaram no mês de abril. Bom, fazer um cálculo com 40, 50 mil usuários é uma coisa, com 31 mil é uma coisa bem diferente. Então, em parte nos convenceu, mas nós entendemos que é prudente não votar o decreto legislativo agora, apenas retirar o pedido de urgência para com que em outros dois, três meses a gente possa continuar conferindo. E nesta mesma sessão, os vereadores discutiram o orçamento municipal. São os anexos, o primeiro projeto, que é o do PPA, que é as emendas dos vereadores incorporando no PPA, que é aquele de quatro anos. E a LDO é o orçamento de 2016 incorporando também as emendas. Então, é obrigado a fazer as adequações. Tanto do PPA, que o PPA é de quatro anos. Ele é votado para esse ano e mais três anos do próximo prefeito. E a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é os anexos das emendas dos vereadores que têm que fazer essas adequações. Isso é só adequação mesmo. Ela está valendo desde o orçamento, ela só está sendo adequada agora. O problema é que sem aprovar essa adequação, o município não podia executar essas emendas. Então, a partir de agora, se o prefeito entender que é pertinente a execução dessas emendas, ele pode executar a partir da publicação da lei sancionada pelo prefeito, que deve ocorrer amanhã ou depois da manhã. A seguir, a previsão do tempo na fronteira e a cotação das moedas. E a facilidade faz aumentar as vendas nos mercados do bairro. E a facilidade faz aumentar as vendas nos mercados do bairro. E a facilidade faz aumentar as vendas dos mercados do bairro. Tchau, tchau.